Uma imagem que já ganha grande repercussão é a revolta das pessoas, a perplexidade da opinião pública diante de tamanha violência. O que você acompanha nesse exato momento é a ação de três ladrões que rendem uma família, a família está dentro desse carro, e você vai ver agora em um dos ângulos de filmagem desse sistema de monitoramento, um dos bandidos dando socos em uma idosa de 78 anos. Acompanhe comigo! Isso aconteceu em um bairro aqui de Campinas. Me dá a reportagem completa. Os bandidos foram extremamente violentos. Repare nas imagens. Assim que a idosa de 78 anos entra no carro, eles chegam bem rápido e anunciam um assalto. Nessa hora começam os momentos de terror. Os criminosos obrigam todos a descerem do carro, mas a idosa desesperada tem muita dificuldade. E aí então, um dos bandidos começa a dar uma série de socos na região da cabeça da mulher. A família saía de casa, aguardava apenas o portão eletrônico da garagem fechar completamente. Naquele momento, a idosa deixava a residência pelo portão social para entrar no carro. Só que por causa da dificuldade em entrar e sair do veículo, o marido veio para o banco de trás e disse para que ela acompanhasse o filho na frente. Só que os bandidos não estavam preocupados com isso. Foram cruéis. Tiraram a todo custo a vítima de dentro do carro. Na hora, os indivíduos pediam para ela sair do veículo e ela, desesperada, não conseguiu. E aí eles, nervosos, acabaram agredindo a vítima. O crime aconteceu no Jardim Guarani, em Campinas. Os bandidos fugiram levando o carro e alguns pertences das vítimas. Já a idosa foi trazida para esse hospital, em Campinas, onde fez uma tomografia. Logo após o roubo, as vítimas ligaram para o 190 e fizeram a queixa sobre o crime. Pouco tempo depois, cerca de 20 minutos, a polícia militar encontrou o carro das vítimas num bairro próximo. Estava abandonado, esfriando. É o que os criminosos costumam fazer para descobrir se os carros possuem rastreador. Enquanto os PMs estavam ali, esse carro com dois ocupantes passou. Os policiais suspeitaram e foram atrás. Os indivíduos passaram visualizando para o local onde estava parado. De imediato, percebemos, porque a gente já tinha as características, percebemos, iniciou-se um breve acompanhamento. Maicon Eduardo Marques, de 25 anos, e Marcos Matheus de Souza, de 23, foram pegos. Eles já têm passagem pela polícia e foram reconhecidos. Um pelo crime de furto também e o outro pelo crime de tráfico de drogas. Outros dois que participaram da ação não foram encontrados. A ocorrência foi registrada no primeiro distrito policial de Campinas, que já instaurou o inquérito para investigar o crime. 13h23, portanto, a Polícia Civil cuida das investigações para determinar a participação desses homens nesse assalto, né? É muito violento. A verdade é essa. São imagens chocantes, né? Um dos bandidos ali, ele golpeia várias vezes, ele dá um murro, né? Vários murros, aliás, contra a cabeça de uma senhorinha de 78 anos. Felizmente, ela passa bem. Foi levada até o hospital, foi feita uma tomografia, né? E ela já recebeu alta. Agora, e o trauma? O trauma para ela? O trauma para o filho? O trauma para o marido? As pessoas da família que viram absolutamente tudo. Você vê, ela estava no banco de trás até pela dificuldade, né? De entrar e sair do carro. O marido foi no banco de trás, ela no banco da frente, por quê? Porque difícil para entrar e sair. E o bandido queria que ela saísse rapidinho. E ela até explicou, falou, eu não consigo, né? Eu não consigo. E ela falou, calma, meu filho, não sei o quê. Foi o momento em que ele passa a dar vários sucos nessa mulher.